Tchim, tá cheio. Tô mesmo surpreendido com isto. Eu tô surpreendido porque eu não sabia que os mongloides vinham ao teatro. Eu digo isto porque a semana passada organizei um convívio de mongloides e ninguém apareceu. Afinal, estava tudo a juntar dinheiro para vir aqui hoje. Bom, eu vou falar de vários assuntos. Se houver alguma coisa que vocês não compreendam é normal porque vocês são mongloides. Bom, é assim. Nós, para sermos melhores pessoas, temos que nos meter sempre no lugar do outro. É por isso é que eu me sento sempre no lugar dos deficientes. Mas eu só me sento no lugar dos deficientes se não tiver lá nenhum. Se aparecer algum para se sentar, eu levanto-me e escarro-lhe na nuca. Mas uma cena que eu curto é da casa de banho dos deficientes. Porque está sempre limpinha. Se não tiver limpa é porque eu estive lá antes. Mas eu não gosto muito de casas de banho públicas porque às vezes um gajo vai arrear o calhão e já me aconteceu estar aflito a meter o papel higiénico em cima da sanita, baixo as calças tão rápido, faço vento, desmacho-te logo aquela merda. Agora, para isso não me acontecer, tenho que entrar na casa de banho já com as calças em baixo. Mas eu confesso que não tenho ido a muitas casas de banho públicas. Tenho andado cansadíssimo, tenho ficado mais por casa. É que é assim, eu vivo sozinho e viver sozinho não é fácil. Vocês sabem lá a ginástica que é fácil para fugir do senhorio. Nem lhe paga renda para ir há dois anos. O dinheiro estica, queres o quê? É só despesas. De outra vez tive modado fechaduras da porta e de número de telemóvel. Para o senhorio não me chatear os cornos. Até tive que ir falar com o filho dele e tudo. Disse-lhe, Nuno, avisa lá o teu pai para me parar de chatear. Se não qualquer dia és que tu que as leva. O filho dele até ficou a olhar para mim com cara de parvo. Até lhe caiu a chucha da boca. Ainda lhe disse-lhe, se o teu pai me continuar a chatear, amanhã venha aqui e faça-te uma espera à porta do infantário. Sei que é da moncloide. Tirei uma fotografia à cara do puto e meti no Instagram. Que é para o senhorio ver que eu não estava a brincar. Ganhei logo uma data de seguidores. Até a GNR me começou a seguir. As GNR são os meus maiores fãs. Seguem-me no isto e seguem-me na rua. São mesmo obcecados por mim. De outra vez partiram-me a fechadura da porta para me capturar. Só que eu não estava em casa. Estava na casa de banho dos deficientes a arriar o calhau. Quando cheguei à casa tinha tudo patas para o ar. Se soubesse que a GNR ia lá, tinha dado um jeitinho à casa. Mas eu acho que a GNR não esteve lá há muito tempo. Porque na zona onde eu vivo têm acontecido coisas muito estranhas. Lá na zona onde eu estou a viver, existe lá um eucalipto. Parece que está encantado. Sempre que alguém se espeta lá de carro, no dia a seguir aparecem lá flores. E uma cruz de pau. É que aquele eucalipto parece que tem mel. Está sempre a espetá-lo a alguém. Eu até já fui à junta de freguesia mandar cortar o eucalipto. Só que eles, em vez de o cortarem, espetam-se contra ele. A equipa de jardinagem está toda de baixa. E só ainda não agarrei numa moto à serra e cortei o eucalipto. Porque às vezes dá-me jeito. Às vezes tenho uns encontros amorosos e vou lá buscar umas flores. E também me dá jeito para dar indicações para a minha casa. É só dizer, vais sempre em frente. Quando bateres-te com os cordes do eucalipto, já as gastas. Mas eu fui investigar porquê que há tanta gente a espetar-se no eucalipto. E já percebi. É que aquele eucalipto dá pontos. Já me espetei nele de bicicleta e levei sete pontos na cabeça. Mas as pessoas batarem-se no eucalipto é mandado a perturbar. Não tenho dormido nada de jeito à noite. Porque há sempre um otário que espeta lá ao meio da noite. E quando o carro bate no eucalipto faz uma barulheira. E depois há aqueles otários que ficam com a cabeça em cima do volante. O carro fica a apitar a noite toda. Às vezes tem que ir lá eu de pijama a levantar-lhes a cabeça. Ainda me ri-se de mongloide. Eu só ainda não mudei de casa porque tenho esperanças. Que o meu senhorio se espete no eucalipto. Mas eu acho que devia de haver eucaliptos em mais sítios. Porque há pessoas que não merecem viver. Nomeadamente os cabeleireiros que têm diplomas na parede. Quem é o otário que vai a um cabeleireiro para ler diploma? Ah, este tem um workshop de 120 horas de patilhas. Muito fantástico! E quantos mais diplomas esses cabeleireiros tiverem, pior é. Quem já foi a um desses cabeleireiros modernos, cheios de diplomas na parede. Até tinham uma mota lá dentro. Assim que ele me começa a cortar o cabelo, disse-lhe ao corta-me antes o pescoço. Ele até porque ainda está a gostar. Achas que sim! Já viste a merda que tu estás a fazer? Faz um favor, agarras-nos os teus diplomas e forras o espelho com ele. Que é para as pessoas não verem a merda que tu estás a fazer. Levantei-me da cadeira, montei-me na moto e fugi. Ao fim de um bocado fui parado numa operação stop. O guarda assim para mim. Ah, o senhor tem que andar de mota com capacete. É obrigatório usar capacete para tapar esse penteado de merda. Até a guarda. As leis chamem-me uma merda. Ai, com cada lei de merda. Ai, uma lei que se um gajo tiver um cão, tem que andar com um saquinho atrás para apanhar os cagalhões. Até isso não é uma lei de merda. É que essa lei não é para todos. Quem às vezes vê os guardas botados a cavalo e eles não andam com sacos de cama atrás. As leis servem mesmo para oprimir o povo. Qualquer dia um gajo para dar um pedo tem que olhar para o lado. E por acaso sei sempre que tipo pedo é que vou mandar. No outro dia estava na rua e ia pensar Se eu mando este pedo Das duas uma, oh, borra, cuequinha toda Oh, este cão que está aqui ao meu lado, zato, está a ganir Oh, mandei o pedo, não ia acontecer nada porque era uma bufa. Mas o cão começou a ficar raivoso A olhar para mim E eu atrasadinho Não tivesse o olfato apurado Foi-se logo embora Agora, cada vez que me vê desata a ladrar Cus que encha-me muito a parte Nem às vezes vou perseguir cães vadios para ver o que é que eles andam a fazer. E os cães não fazem nada de jeito, andam a encher, andam. Realmente quando saio de casa faço alguma coisa de útil, ando aí a perseguir cães vadios. Nem a impressão minha ou os cães têm o sexto sentido. Onde reparar que um cão quando está a cagar, está sempre com ar desconfiado. Parece que já sabe que eu lhe vou dar um biqueiro. Mas eu já tive um cão, só que dava muito trabalho apanhar os cagalhões. Cagava muito! Então, chegou um ponto, eu tive que o trancar no terraço e dizer agora só caga os dois cagalhões por dia. Oh, só caga os dois cagalhões por dia! Ao fim de três dias estava atascado em cagalhões até ao pescoço. Nem conseguia abrir a porta do terraço. Mas há pessoas que gostam de defender os cães. Dizem, ah não, mas os cães são muito inteligentes. Por exemplo, os cães guia fazem tudo. Não fazem com certeza. O cão guia não consegue apanhar a própria merda. Porque aquelas patinhas de cão não deixam. Quem já viu um cego com o cão guia e que apanhava a merda do cão era o cego. E o homem andava ali às aranhas. Os cegos é que penam com cão e sem cão. Que às vezes vejo cegos na rua com a vara a baterem cagalhões. Parece-se-te a jogar ping-pong. Devem chegar a casa com a vara a cheirar a merda. Mas o que mais me irrita são aquelas pessoas que têm cães pequeninos para se livrarem da merda. Mas os cães pequeninos são os piores. São os cagos cagalhões maiores. Quem conhece um bacano lá da minha rua que têm um pinche. O cão larga com cada traçalhão. O dono tem que os apanhar com os duas mãos. E devem estar pouco quentinhos, sim. Até deitam vapores. Eu, se tivesse um pinche, já me tinha espetado no meu eucalipto há muito tempo. Muito obrigado. Agora é que sou eu. Não és nada tu, maninho. Tu não estás a ver aqui do papel que sou eu. Tchiii, sai daqui. Maninjaton! Ei! Pó, Onix! Muito bom, mano. E agora, como é? Mas isso é só ganhar de duas colas, mano.